Olha gente, a Ducato a chave tá dentro daquela van ali ó, olha gente, no banco da frente, o van arado é isso que dá, fala oi aí Valdir, como é que tá de serviço, tem bastante? É isso aí gente, isso aqui é alguém que sempre faz serviço pra mim, tá vendo? Ficou parada por mais que a gente liga, mas não é a mesma coisa né? Então eu espero que não seja problema na bomba Valdir, que a bomba dela, você lembra, faz pouco tempo que nós fizemos, lembra? Agora o Victor vai manobrar, já liguei na oficina e é isso, pode ir Victor, vou pausar aqui gente, só pra vocês irem, tá? Voltar pra frente? Aí ó, vai filmar, vamos filmar agora Ai dá um medo né? Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Tô pagando a do Dantas aqui ó gente, ai que susto, me dá desconto, brincadeira gente, só tô me mostrando mesmo, viu? Não tem desconto, não tem nada não Não quer ir não? Pode parar de filmar aí, senhora já vai poder passar mais uma coisa Então, eita pega Agora vai Parece fácil né gente, mas não é né? Olha a responsabilidade, tá vendo? Teve que fazer um monte de coisa, a van tava pesada e tava erguendo a frente do caminhão É Valdir Ô Victor, cê fecha aí? Cê fecha aí? Falou Valdir, o Geraldo já tá esperando, falou? Falou? A chave fica no contato Não é, gente, eu não vou apagar nada, não dá nada não Ô Victor, deixa a chave aí, só que desvira ela Ô Valdir, cê avisa lá que a bateria tá desconectada pra mim? Não, vou subir ainda, vai pro YouTube, depois eu mando pra você Vê se inscreve Não vou editar nada, vou pôr do jeito que tá Não, não Bom gente, conforme eu falei pro Valdir, eu não vou editar, tá? Mas eu quero deixar claro, pedreira e região, que o Valdir é assim, excelente, maravilhoso O que aconteceu ali é que a van tava com a frente pra baixo Ela deveria tá com a frente pra cima E era impossível fazer essa manobra ali Então aí ele teve que dar os pulos dele Eu tô falando isso porque às vezes Cê fala, nossa, cobrou tanto pra pegar daqui e levar ali Só que se acontecer alguma coisa ali, ele tem que pagar uma van Então é isso que a gente tem que pensar E o Valdir, desde sempre, me guincha, leva pra Campinas Já guarda, faz tudo quanto é lugar, gente Bom gente, tudo tem a hora certa, né? A Rô Almeida mesmo, que agora é a Roseli Assunção Então, faz tempo que eu falei pra ela que eu queria fazer esse vídeo Eu pretendo soltar hoje à tarde, hoje é terça-feira, tá? Dia da nossa live, porque terça e quinta é dia de live Domingo, terça e quinta Então gente, esses nomes aqui, ó, não vou expor, mas é uma lista cheia O sofrimento do transporte escolar Suas sequelas, sua consequência Esses nomes aqui são todos os meus companheiros do transporte escolar Que eu liguei um por um pra saber como que tava pra fazer essa matéria aqui Esse vídeo E aí deu certo que a gente foi dar partida nas vans Essa daí não pegou Gente, essa van, quem tá no canal sabe Acho que no fim do ano passado eu gastei 10 mil reais na bomba dela Pra esse menino aí, eu paguei quase mil reais de guincho Porque ele levou daqui e perto pra oficina Da oficina que não tinha nada a ver com eles Pra Itapira, direto na Bosch E da Bosch ele trouxe pra cá de novo E mais uns guincho aí que ele fez pra mim Eu sei que deu quase mil reais Bom, então é o seguinte, gente É, os meus amigos perueno Uns conseguiu o serviço, tá fazendo o biquinho, tá? Outros que não tem ME, tem MI Tá conseguindo receber o auxílio Eu não vou revelar o nome deles aqui Eu só vou falar o nome do Nil Quem é de pedreira vai saber Eu vou postar esse vídeo no Facebook Do Nil É, porque eu não lembro seu nome Nil, nós só falamos Nil, 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 Nil Acho que é Nil Giraldi, né? Nil e Sônia Casal referência de pedreira Adoro o Nil, adoro Sônia O Nil tá catando reciclagem Com duas vãs lindas, maravilhosas, novas que ele tem Eu até quase que fui na casa dele fazer matéria Mas daí a Sônia não quis aparecer, né Sônia? Então não quis fazer matéria também Mas quem sabe eu ainda vou lá Então o Nil tá trabalhando, catando sucata Reciclagem Eles ouçam a palavra, tava catando sucata Eu falei, eita Nil, vai disputar comigo? Ele falou, tem pra todo mundo, tá? Aí uns conseguiu fazer esse bico Outros estão trabalhando de servente de pedreiro Outros estão numa serralheria Outro, né? Gente, eu liguei pra todos, tá? Do transporte escolar Porque tem muitos outros aqui em pedreira Que faz fábrica Então não se enquadra no transporte escolar Então essa é a situação aí E todos, assim Mesmo quem tá fazendo o biquinho de servente, né? Ele falou que Tem o Vandão Que tá fazendo um biquinho na IP Que falou pra mim Se eu precisar dele pra vir aqui E esses meninos que eu liguei Mesmo os que tão fazendo o bico de servente Ou aquilo ali, cês sabem, né? Pensei que ia acabar Já tive que pausar ali Então tudo assim No desespero Bom Aí o que que acontece Eu tenho uma loja Não vou falar o nome Eu tenho uma loja De amparo Ai, vou ter que Vai parar o vídeo Tenho que limpar Então, gente Eu queria fazer esse vídeo Fazia tempo, sabe? Eu tenho a loja de amparo Que Que eu sempre comprei peça Gente, a loja já existia Há mais ou menos 21 anos atrás Quando eu comecei E pra vocês terem uma ideia É um menino que eu sempre admirei Que eu sempre tirei o chapéu pra ele Super trabalhador Controlado Gente, eu sempre tive Ele como eu ia falando o nome Mas não sei se ele quer que eu fale ou não Como exemplo Sabe? Eu até citava meus filhos Tudo É... Foi a semana Acho que foi no finalzinho do mês passado Ele me ligou Sabe, gente? Pra variar Ele fechou a loja Ele fechou a loja E não teve mais o que ele fazer Pensa bem Um menino maravilhoso Bom, já que eu não vou falar o nome Ele foi assim Pai, abandonou ele A mãe Ele era muito assim Quase que criança Ele foi sozinho Conseguiu e criou Depois ele casou Separou Ele que cria a filha A filha mora com ele Ele cuida da mãe dele Enfim Um exemplo de pessoa Um exemplo de superação Um exemplo de tudo Então o que que acontece? Por trás do transporte escolar Não tem só o transporte escolar Tem aquela oficina Que trabalhava só com van Tem aquela loja Que nem no caso dele Era loja só de importados E vans Que vans são importadas, né gente? Com exceto a Sprinter E acho que a Ducato também agora Então são importadas E o forte dele era van Então ele não conseguiu Fechou Muitas Muitas outras profissões Muitas outras categorias Que é ali Aliada assim, sabe? Que é um braço do transporte escolar Estão sofrendo E eu não sei Quando que o governo Vai fazer alguma coisa Pra gente Olha Não só pra mim Gente, eu dou graças a Deus Porque minhas van Não é nova Não é nova Mas são Tanda Só que tem outras coisas Que já existiam Entendeu? Aí gente Eu quero falar uma coisa Pra vocês Hoje mesmo Eu fiz um vídeo Um pouco triste Mas eu não tô triste Eu não tava triste Não Porque falou isso Aquilo da minha filha Não É pela situação em si Gente Tem, gente Cês viu A van parada E eu tive que mandar Pra oficina Porque ela não pode parar Essa van tava sendo vendida Por cinquenta e cinco mil Hoje eu vendo Por quarenta e cinco Mas não tem quem compra São dez mil a menos, gente Cês entendem? Então, gente Assim Se vocês Meus inscritos Que gostam de me falar Ó Nós não quer mais Que você faz vídeo triste Chateada Isso ou aquilo Pronto Eu não faço Porque, gente Eu tenho que vir aqui Do jeito que eu tô Porque o que que eu vou fazer? Né? Não tem o que eu fazer, gente Não tem o que eu fazer É A questão não é só eu Se fosse só eu Não tinha problema Mas é um monte de gente E isso afeta a gente Eu liguei pro mecânico hoje Sabe? E ele Falou lá Como que tá as coisas Ele mandou todos os funcionários Uns embora E outros pra casa Ele tava trabalhando sozinho Já precisou Gente Eu não vou ficar expondo Nada aqui, não Só que cês entenderam? Esse menino Também não vou falar Cês viu Que ele fez assim Mas ele me contou Já uma grande história Por trás desse assim Que eu também não vou falar Então é isso, gente E eu sei Que o que eu tô falando aqui Cês já sabem Mas eu quero deixar Aqui minha indignação Diante do governador Do estado Porque nisso Eu sei que é ele Que tem que fazer Eu sei que é o senhor Que tem que fazer Porque isso daqui Senhor governador Do banco do povo É pro senhor E daí O senhor não vai criar Uma linha de crédito Pra gente Pagar quando voltar As aulas Nós sempre Olha aqui Sempre eu tenho Microempresa Que está congelada Mas eu tenho Que pagar as coisas Não tive prazo Pra pagar isso daqui Eu tô falando Por mim Mas eu tô falando Por toda a classe Do transporte escolar Nesse momento Eu tô falando Transporte escolar E seus Seus segmentos Tudo O que é relacionado Como essa loja Que fechou É de um amigo meu Mas quantos Não tem assim Cês vão esperar o que? Todo mundo falir Todo mundo O que que cês vão esperar? Gente Desculpa Tá? Mas assim Pronto Falei Esse guincho Saiu daqui Acabou de sair Eu vim aqui Natália tá almoçando Eu falei Não eu vou lá Porque eu tenho que vir Na hora que eu tô com vontade E falar E pronto Tá gente? Então Mas esse vídeo Só vai hoje à tarde Terça-feira Ou hoje à tarde Amanhã cedo Tá? Um grande beijo Minha gratidão eterna Desculpe a minha indignação Minha revolta Mas não tem como Né gente? E eu tô falando Por todos Não só por mim Como eu falei Eu ainda tenho As minhas que Tenho que pagar Tem Mas elas são quitadas Conheço pessoas chorando Devolvendo van Chorando Que não é meu caso Choro também Mas não por causa De devolver van Né? Também sei Que tem aqueles Que tá pior ainda Porque pagam Gente Tem de tudo E eu lamento Por mim E por todos Beijo no coração Muita paz De atidão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau